Música Dois técnicos bombeiros com a missão de apagar um incêndio e salvar seus times do rebaixamento. Tiago Carpini assumiu o Vitória em junho com apenas um ponto na tabela e na 18ª colocação. Com a chegada dos novos treinadores, Vitória e Fluminense reagiram. A situação ainda está longe de ficar confortável, mas os dois times melhoraram e estão fora do Z4. O rubro negro de Carpini está em 16º, com a mesma pontuação do primeiro time do Z4, o Corinthians. Nós precisamos sonhar com a permanência e trabalhar por ela, não tem como. A gente vê como é difícil vencer nesse momento da competição. É por isso que o confronto de amanhã é tão importante. Com os dois times tão próximos na classificação, o jogo virou um duelo direto na luta para se afastar do Z4. O Fluminense não cotará com o zagueiro Tiago Silva, que está machucado, mas vem numa ótima sequência. Três vitórias seguidas, sem sofrer gols. Cauã Elias está na grande área, cruzou para trás, olha o gol, olha o gol, olha o gol. E é assim que vai ser. E é esse mesmo espírito que vamos levar para Salvador, para também fazer um jogo decisivo diante do Vitória. E o Bragantino tenta o contra-ataque, o bote do Wagner Leonardo, a falta marcada. O principal desfalque do Vitória também está na zaga. O capitão Wagner Leonardo, suspenso. Nos últimos cinco jogos, o rubro negro só perdeu um. E mais uma vez contará com seu principal reforço, o barradão lotado. Bora, Vitória! Vamos primeiro consolidar esses 32 pontos, não nos garante a permanência que dirá sul-americano. Então vamos pensar no Fluminense, fazer um bom jogo, fazer uma boa semana, levar nossa semana para o jogo e procurar vencer. Time, barradão e torcida. Esse fogo, o bombeiro Thiago Carpini prefere não apagar. É, meus amigos, 25 mil ingressos já foram vendidos. Esses são os relacionados. Destacar que o William Lepo, lateral direito, está de volta para essa partida importante, uma final do barradão. Faça sua parte, compareça quem puder aí, compareça. Faça o check-in, faça o reconhecimento facial, que é muito importante, só vai entrar assim, certo? O bicho vai pegar nesse sábado e é no barradão. Confronto importantíssimo na briga contra o rebaixamento. Um Fluminense que se aliviou bem nas últimas rodadas. Com três vitórias seguidas, uma inclusive num jogo atrasado. Já o Leão, atestando a sua força nos últimos dois jogos, buscando um empate heróico contra um galo finalista da Copa do Brasil e uma vitória contra o Bragantino num confronto direto. E é justamente essa força no barradão que o torcedor do Leão se apega. No histórico contra o adversário também. Na última partida, Janderson marcou. E o Vitória venceu por 1x0 o Fluminense dentro do Maracanã. O Fluminense melhorou em relação àquele período, troca de técnico, chegada de jogadores como o Thiago Silva. E se a gente for lembrar de briga pra não cair, a gente volta lá pra 2018. O Fluminense venceu uma partida importantíssima contra o Vitória, que naquela ocasião foi rebaixado no barradão. O Fluminense quer continuar com essa sequência, mas tem um Leão que ruge alto no barradão. E aí, rapaziada, quem vai vencer? O Fluminense é o 11º colocado e se vencer, já dá um passo muito largo pra dizer que vai ficar na primeira divisão. O Vitória tá em 16º, com 32 pontos. Se você chegou até aqui e você é VIP, deixa o like, se inscreva no canal e ative também as notificações. E comenta bastante, hein?